Fala galera, vídeo novo, atendendo aí o pedido da galera que deixou os comentários lá Muita gente pediu a música Modo Turbo, então saindo aí pra vocês Não esquece, se inscreve no canal se você não é inscrito Dá o like e deixa a gestão de vídeo aí nos comentários, valeu! Então galera, eu tô aqui com a Holly e Easy Inglaterra, Inglaterra E aí? Sim, é muito inglês Inglaterra Ok, é muito, muito, muito... Excitado Não, não tem que ter mais de mais que isso Eu quero fazer o que é o que é o que é Eu quero fazer o que é o que é o que é Eu quero fazer o que é o que é o que é Eu tô com muito grande Eu vou assustar Já está aqui Oh, eu vou assustar Oh, eu quero assuntir Eu posso fazer o que é o que é o que é o que eu quiser Mas se eu estou valendo, eu não vou parar em pé Hoje eu fico louco, eu pedi me já na boca Vem comigo, quem aguenta essa morra a noite toda Baby, baby, baby Me levanto quando eu posso me pegar Não sei It's a very cool video Wow Is that? Is that? Is that a girl? Is that a guy? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Nós temos esse jogo em inglês! Você tem o que tem o que tem o que tem! Você tem o que tem o que tem! É isso! Oh, wow! Sim, vai! Vamos lá! Vamos lá! O que é esse filme? Sim, vamos lá! Agora vamos ver o que é isso! Ou a gente se vê! Estão eles vão? Estão eles vão? É isso que é a Anitta? É isso que é mais certa! Do que é diferente! Estou no cara! A lenda. Sim! A lenda. Então, ela está muito bem a dançar. A voz da lenda. Você não espera que eu seja aí. A lenda. Não sei o que eles estão cantando. Não sei o que eles estão cantando. O que é que eles estão cantando. Então, é um... Não é uma forma... Você não vai ter que ver o que é? Ah, você leveliu? Você vai ter que ver o que é? Muito interessante, porque... É um monte de coisa que acontece, se você for um modulo e você pode ter muito estrelas, O que é isso? Muito bom Muito bom E aí E aí E aí E aí E aí Eu realmente gostei da colores. A colores são ótimas. Eu gostei da colores, que nós vamos entrar em videogame, que foi muito bom. Isso você quer ser um deles. Sim, sim. E muito bom e muito poderoso quando transformou. Eu gostei da colores, é tudo sobre a luta, que é tudo sobre a luta. 9 em 10. Eu vou levar um 8. Só por causa da velocidade, mas quando eles ficam mais lentamente, que eles ficam mais lentamente. Eu gostei da um pouco. Eu gostei da um pouco. Ok. Ok.